E aí meus companheiros, seja bem-vindo a mais um vídeo de pescaria Domingão animado, o povo tá indo tudo pescar, mas tem carro ali hein Cedinho, cedinho, o povo já tá tudo se programando aí pra pescar Quem não gosta de fazer aquela bela pescaria né Quem não pode ir vai assistir os vídeos né, é o que você tá fazendo agora né Muito obrigado a você que tá me assistindo aí, que Deus te abençoe Bora lá entrevistar a equipe, a equipe pescadora Aí galera, a família toda junta, Daiane, hoje a Daiane vem né Daiane E aí, o Jacalange tava onde, Bibiu, ó Bibiu melhorou né Bibiu, tá melhorzinho né meu amor Mamãe cuidou de você, a Marielinha, Marielinha pegou um peixe gigante ontem hein Mariela Galera, se você não assistiu a pescaria de ontem galera, volta lá e assiste Vai lá, assiste lá, o link vai tá na descrição aí embaixo Você não pode perder o vídeo da pescaria que nós fizemos ontem hein Saiu muito peixe, não saiu não Mariela Todo mundo pegou o peixe, todo mundo ficou feliz Então aqui vai pegar outro peixe E aí sai, bora pescar E aí pessoal, dá um tchauzinho aqui pro povo Daiane E aí, tá indo embora E aí, Bibiu Tá indo embora da polícia E aí E aí E aí Opa, cabra! Camarão! Mãe, eu acho que eu não tenho para a gente aqui atrás de andar. Olha os bois, olha os bois. Olha os bois lá, galera. Está tudo de zói. Será que ataca a gente? Calma. Olha lá, mostra lá. Calma aí, dá aqui o celular. Ninguém quis descer do barco com medo do voo. Seus medros! O bebê não tem medo, não. O bebê encara mesmo, né, bebê? Olha lá, olha lá, olha lá. Estão de zói não. Vamos pegar uns camarão aqui, vamos pescar. Já chegamos aqui no pontinho, olha o bebê com a varinha dele, né, meu amor? Manda um oi para o povo aí, bebê. Vai dar like. Amarelinha. Amarelinha pegou um curvinho no ano ontem, né, Marinelli? É, estamos aqui para pegar outro para nós portarmos no meu canal. Aê, olha lá as varinhas, olha. Olha aqui. A Daiane, vai pegar um peixão hoje, Daiane, para nós? Ah, com certeza. Gente, gente, inscreve lá em Fâncio com B, lá no meu canal. E o caôzinho lá, ó, preparando as varinhas dele. Galera, pescaria vai ser na varinha de bambu, tá? E nós vamos pescar, tentar pegar uns tucunaré aqui. Aqui nós estamos no Rio Grande, né? Gente, olha, olha, se vocês não sabem como pegar catunaré, essa é a minha dica. É o camarão, camarãozinho. Camarão vivo, né, Marinelli? É, camarão, ele adora. É isso aí. Pega um peixe aí, bebê, o pano. Bora pescar. E aí, família, chegou a hora do almoço. Sempre tem que esquecer alguma coisa, né? Fala para mim, todo pescador esquece alguma coisa. Dessa vez não foi eu não, foi a Dayana que esqueceu. Esqueceu a panela de arroz. Olha onde está fazendo arroz, na frigideira, ó. Isso é o seu prato. É o prato também, né, Marinelli? Esqueceu, olha aí. Não tem problema não, nós se vira aqui, o que importa é comer. Olha, a saladinha de, ó. Saladinha de cebola ali com tomate. Vou cortar, ó, trouxe umas sardinhas aqui, ó. A sardinha. Colocar a sardinha ali na salada. E aqui, ó, tem umas curvinas aqui, ó. Nós vamos fritar essas curvinas. Essas curvinas aí foi aqui da pescaria de ontem que nós fizemos, né? Nós pescamos. E é isso aí, é bom demais da conta. Na beira do rio, fazendo um almocinho aqui, ó. E aí, maravilha. Ó, tomatinho já está pronto. O arrozinho já está feito. Agora é fritar a curvinas, né? As curvinas aqui já estão limpas, ó. A Dayana ali está limpando o resto. Então, né, pessoal, esqueci a panela agora. Tive que fazer na frigideira. Está com fome, meu amor? O jibor vai dar papo cê, tá bom? Ó, jibor, não pode nada. Ó, calma. Tem uma coisa, né, você viu? Hum, agora eu vou saborear. Amarelinha. Limãozinho aí, filha. Fala qual o limão. E aí, coisa gostosa. Já comeu tudo o arroz. Agora está comendo peixe. Ó, só para quem, ó, ó. Eita, bocuda. Cuidado com a espinha, hein, filha. Ó, Calma, Calma, pegou, galera. Ó, caramba. Oi, sim, Calma. Vai dizer que é piranha. Não, deve ser nada. O que que é? Espera aí, Bibiú. Cê saiu, papo. Curvina. Deixa o Jabim tirar. Tira aí, Jabim. Mas não solta não, que é o nosso frito, hein? Que bom. Ah, isso é sem vergonha. Galera, é isso aí, galera. Ó, tucunaré hoje não está saindo igual ontem. Não sei o que está acontecendo. Se tucunaré não quer comer. Nós paramos aqui nessa casa, perto dessas casinhas aqui, ó. Aí amarramos o barco aqui na sombra, ó. Está todo mundo na sombra. Tiramos o colete aqui um pouco. Minha varinha aqui está armada, ó. Só esperando elas não encostarem. O Calan foi o que pegou primeiro. Parabéns, Calan. E o Zé Daniel, vai pegar, não? Não. Não quer pescar, não? Eu quero desanimar. Desanimou? Ê, pescador que é você, mozé. Desanimou, rápida, assim. Estou desanimada hoje. Mais uma, Calan. Mais uma, Calan. Ah, não. Eu não peguei nem. Ó, Calan, já é a segunda. Não, o seu não, bebê. Você já pegou, mano. Ó lá, ó. Calma, o Babi já está com uma na mão. É, aí, ó. Vou tirar. Aí, ó. Mais uma. Aí, Calan. Está melhor que eu hoje, Calan. E eu não peguei nenhum ainda. Vamos lá. Minha varinha está aqui esperando. Vou pegar. Olha lá o Calan do Brê. Pegou? É enrosco. Aí, rosco. Ah, o meu é, ó. Ê, garoto. Espera aí, Bibiu. Espera. Deixa o papai mostrar aqui, ó. Oi, garotinha. Essa é a fiortinha. Fiortinha da fiortinha. Pescareta é divertir. Ei, ei. Calan de novo. A Marielle. Ô, Marielle também, Calan. Pegou também, Marielle? Não acredito que a Marielle pegou. Pegou, Marielle? Aí, eu pego ali. Dobrê. Ei, Marielle. É alegre. Bibi, ô. O que eu falei para você, hein? Dobrê, rapaz. E eu aqui, ó. Minha vara armada. Não peguei, ó. E eles. Pegou. Para a alegria deles. Daiane já está até dormindo ali, ó. Parabéns, vocês. É isso aí. Vai, Bibi, enrola o peixe. Enrola o peixe, Bibi. Ô, garoto, a força do menino. Vai, Bibi, ó. Puxa. Enrola mais. Ele está saindo. Cadê? Vai. Enrola. Enrola mais, Bibi, ó. Pegou, Bibi, pegou. Aí, galera. Ele estava tão tristinho, ó. Eu peguei e dei para ele tirar, ó. Peguei, ó. Foi eu que fisguei, mas... Dei para ele tirar, que ele estava vendo o caô e o amarelo pescando, ó. Ele não... Mas ele não sabe pescar de molinete ainda. Parabéns, Bibi. Agora fala para o povo dar um like aí. Vai dar um like. Fala se inscreva. Inscreva. É isso aí. Vamos pescar. Bora. Bom vídeo. E aí, galera. Peixe do Bibi. Galera, vê se você vê aqui, ó. Uma curvininha pequenininha, né. Aí vocês veem nós levando essas curvininhas aqui. Às vezes falam, nossa, peixinho desse tamanho vocês levam. Não adianta soltar que elas morrem, galera. Curvina, ó. Vou soltar aqui só para vocês verem, ó. Vou soltar para eles verem aqui, Bibi. Ó. Soltar. Olha lá, ó. Ó. Desceu, né. Vamos ver que ela vai subir de volta. Vamos ver se eu filmo ela subindo. Olha aí, ó. Olha lá. Subiu de novo, tá vendo? Não sei o que acontece com as curvinas. Que curvinas é assim. Você pega ela, você suspende ela até em cima. Na hora que você solta de novo na água. Pode ser na mesma da hora. E ela não desce mais. A não ser que seja muito grande. As grandes devem dar para soltar. Mas quem vai soltar a grande? Aí, ó. Aí, ó. Olha ela debatendo lá, tá vendo? Olha lá, ó. Olha ela lá, ó. Sortei ela aqui na beira do barco. Ela desceu e sobe lá, ó. Tá vendo só? Não adianta. Pegou pequenininha, você pode levar embora. E é um frito aí. O Bebiu agradece, né, Bebiu? Bebiu tá triste porque eu soltei ela. Não era para soltar não, Bebiu? Não. Por quê, meu amor? Era para mostrar para o pessoal. Porque tem uns pessoal aí que fica falando que nós estamos levando o peixe pequeno embora. Né? Tá bom? Tá, tá. É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Ainda está cedo, mas hoje é dia de cultuar a Deus. Hoje tem culto na nossa igreja. Olha que paisagem linda, maravilhosa. Calma, Antalê, ó. Ei, Calma, não quer ir embora não, Calma? Ah, eu queria buscar mais um pouco. Nem tem que ir embora. Olha o Bebiu. Ô, Bebiu, tá gostoso aí, né? Qual a linda mamãe aí? A Maria tá atrás de mim. Não quer aparecer na amarela aí? Ah, eu fui. Pera aí, ó. Olha aqui, ó. Calma aí, eu vou mostrar o senhor aí. Manda o povo. Fala para o povo se inscrever aí no nosso canal. Se inscreve no canal do Pai. E no meu também. Por que, se não, ó? Você fez assim, ó. Assim é dislike, é assim que é like, ó. Dá like no meu canal e dá like no Pai. Isso aí, galera. Obrigado para vocês que assistiram até aqui. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Um abraço aí para o Emerson Romeira, que pediu. Manda um abraço aí para nós. Um abraço, Emerson. Deus abençoe você. O Ilha dos Santos também, que tá sempre comentando aí. Muito obrigado a cada um de vocês aí, galera. E hoje é domingo, né? Agora vídeo de pescaria mesmo. Só final de semana. Sábado que vem, né? Quem sabe, né? Quem sabe eu não dou uma fugidinha do serviço e faço um vídeo no meio da semana também, né? E é isso aí, galera. Fica com Deus e até o próximo vídeo de pescaria, se Deus quiser. Fui! Dá tchau, povo aí, P. Tchau! Chega, Biu, de pescar. Chega de pescar. Tchau! Tchau! Tchau!